Top, né, mano? A música que a gente tocou aí, velho? Você viu lá as frases que eu coloquei lá? Também aquele groove que eu coloquei, aquele ensinado. Você errou? Não, não errei não. Pegou aro? Não, aquele ali foi técnica, foi proposital. Foi bom. Deu pra ver que você errou, cara. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, mas é que faz parte, faz parte, a gente saiu isso aí, entendeu? A frase também que eu vi, você viu a frase que eu fiz? A frase ficou top, hein, mano? Bem na passagem lá, você viu? A irmãzinha que eu vi, a irmãzinha que tava cantando, não gostou. Ela fez assim. E a irmãzinha que eu vi, a irmãzinha que tava cantando, não gostou. A irmãzinha que eu vi, você viu a minha mãe, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Mas olha para mim Olha para mim Oh Senhor Olha para mim E aí MN, está suave? Exato A gente vai tocar hoje, né? Estou a tocar antes, né? Beleza Posso só aumentar um pouquinho a caixa? Só a caixa? Só a caixa, só a caixa Não, fica à vontade aí, mano Fica à vontade aí, mano Fica à vontade aí, pô Depois eu vou só trazer meus pratos lá, mas tamo junto Demorou, demorou Beleza, valeu Beleza, valeu E aí E aí E aí Tchau, tchau.